Alô, paixão! Vamos assistir mais uma apaixonada aí Do Fera do Corró Por que você se tem que ficar dizendo Que eu não tenho mais pra você? Por que você se tem que demonstrar pro YouTube Que já não precisa de mim? Repara que já tá feio Todo mundo sabe que você me quer Mas fica fingindo que eu não sou nada Todo tem seu limite Amanhã eu não vou mais estar no seu pé Então se me liga Por que amanheceu eu vi Que sem você essa cama tá grande demais Pra que mentir Porque você sabe que só eu devolvo sua paz Já estou cansado de amar sozinho Fica comigo ou então vai seguir o seu caminho Por que você se tem que ficar dizendo Que eu não tenho mais pra você? Por que você se tem que demonstrar pro YouTube Que já não precisa de mim? Repara que já tá feio Todo mundo sabe que você me quer Todo mundo sabe que você me quer Mas fica fingindo que eu não sou nada Todo tem seu limite Amanhã eu não vou mais estar no seu pé Então se me liga Porque amanheceu eu vi Que sem você essa cama tá grande demais Pra que mentir Porque você sabe que só eu devolvo sua paz Já estou cansado de amar sozinho Fica comigo ou então vai seguir o seu caminho Que leva a vida de playboy De cachaceira mulherada Me adora Tô cheio de dinheiro Nossa música rodando Estourado na parada Esperando o pó que chegou pra mulherada Sem gata gostosa Com cara de safada Só tinha um pecutinho E bundinha empinada Vem pra cá mulher Me adora na raveira Me adora na raveira Me adora amor Até segunda-feira Vem pra cá mulher E não faça de conta A um no outro Se você não der conta Vem pra cá mulher Me adora na raveira Me adora amor Até segunda-feira Vem pra cá mulher Me adora na raveira Me adora na raveira Me leva a vida de playboy, de cachaceira, mulherada me adora Tô cheio de dinheiro, nossa música rodando e estourado na parada Pera de forte, chegou com a mulherada, sem gata gostosa, com cara de safada Só tinha um brinco, tinha uma bundinha empinada Vem pra cá mulher, me guardando a radeira Vem pra ter amor, até segunda-feira Vem pra cá mulher, com força de ponta Vem pra cá mulher, me guardando a radeira Vem pra ter amor, até segunda-feira Vem pra cá mulher, quem não força de ponta Vem pra cá mulher, com 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 força de ponta Quando eu vi ela, comecei a me envolver Na quinta série, com um lance de amor Primeiro beijo, você me conquistou A nossa história, nunca deu fim E até hoje, você lembra de mim Noitava série, nada mudou E até hoje ainda morremos de amor Dois corações e uma história Amor perfeito, nunca sai de memória Foi amor real, foi lindo Como tudo aconteceu Amor sincero, entre você e eu Foi amor real, meu tudo Tudo que eu queria ter Amor sincero, entre eu e você Eu me apaixonei pela garota da escola Quando eu vi ela, comecei a me envolver Na quinta série, com um lance de amor Primeiro beijo, você me conquistou A nossa história, nunca deu fim E até hoje, você lembra de mim Noitava série, nada mudou E até hoje, você lembra de mim E até hoje ainda morremos de amor Dois corações e uma história Amor perfeito, nunca sai de memória Foi amor real, foi lindo Como tudo aconteceu Amor sincero, entre você e eu Foi amor real, foi amor real Foi amor real, meu tudo Tudo que eu queria ter Amor sincero, entre eu e você Amor sincero, entre você e eu A nossa história, nunca sai de mim Amor ver o que você tem Eu tô com pressa, tá de louca, tô decidido em beijar tua boca Desejo desse, dá pra nascer, eu só senti essa parada por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, não, eu já tenho o fim de conquistar É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muito covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muito covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Vem mulher, comigo vai Deixa eu dar o cheiro no cangote, se não arrepiar você devolve Deixa eu dar o cheiro no cangote, se não arrepiar você devolve Eu tô com pressa, tá de louca, tô decidido em beijar tua boca Desejo desse, dá pra nascer, eu só senti essa parada por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, não, eu já tenho o fim de conquistar É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muito covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muito covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Vem mulher, comigo vai Deixa eu dar o cheiro no cangote, se não arrepiar você devolve Deixa eu dar o cheiro no cangote, se não arrepiar você devolve Deixa eu dar o cheiro no cangote, se não arrepiar você devolve Deixa eu dar o cheiro no cangote, se não arrepiar você devolve Esse sorriso é diferente, todo mundo quer fazer, todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepare o celular pra gravar o tip-top, agora no piseiro, roda aí que eu quero Vai jogando, vai ladinho, vai ladinho, vai jogando Vai ladinho, vai ladinho, vai queigando Vai descendo sem parar Vai jogando, vai ladinho, vai ladinho, vai ladinho, vai queigando Vai descendo sem parar Esse sorriso é diferente, todo mundo quer fazer, todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepare o celular pra gravar o tip-top, agora no piseiro, roda aí que eu quero Vai jogando, vai ladinho, vai ladinho, vai jogando Vai ladinho, vai ladinho, vai queigando Vai descendo sem parar Vai jogando, vai ladinho, vai ladinho, vai jogando Vai ladinho, vai ladinho, vai queigando Vai descendo sem parar Eita, que é o sfera do corró Vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Eu sou o cachorro que você não deu valor Eu sou o cachorro que você não deu valor Ei, ei, ô Mozão que me chama de cachorro Logo tu quer minha ração Ei, ei, ô Mozão que me chama de cachorro Logo tu quer minha ração Fala a verdade, espalha pras amigas Fala a verdade, espalha pras amigas Se eu sou o cachorro, sou o cachorro da tua amiga Se eu sou o cachorro, sou o cachorro da tua amiga Vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Eu sou o cachorro que você não deu valor Eu sou o cachorro que você não deu valor Ei, ei, ô Mozão que me chama de cachorro Logo tu quer minha ração Ei, ei, ô Mozão que me chama de cachorro Logo tu quer minha ração Fala a verdade, espalha pras amigas Fala a verdade, espalha pras amigas Se eu sou o cachorro, sou o cachorro da tua amiga Se eu sou o cachorro, sou o cachorro da tua amiga Se eu sou o cachorro, sou o cachorro da tua amiga E é o cena do forró, volume 4 A comitina chegou, eu já tô nos pães Cavalo arriado, vivela brilhando Bota texano, eu já tô bombando Aumenta o som que o litão tá derramando A comitina chegou, eu já tô nos pães Cavalo arriado, vivela brilhando Bota texano, eu já tô bombando Aumenta o som que o litão tá derramando Expila o cabal que ela desce Epila o cabal que ela desce E a baquina vai no chão Baquina vai no chão E a vaquera vai no chão E pina o cavalo que ela desce E a vaquera vai no chão E a vaquera vai no chão E a vaquera vai no chão A comitiva chegou Eu já tô nos pano Cavalo arriado Vivela brilhando Bota texando Eu já tô bombando Aumenta o som que o litão tá derramando A comitiva chegou Eu já tô nos pano Cavalo arriado Vivela brilhando Bota texando Eu já tô bombando Aumenta o som que o litão tá derramando E pina o cavalo que ela desce E pina o cavalo que ela desce E a vaquera vai no chão Paquera vai no chão Paquera vai no chão E pina o cavalo que ela desce E pina o cavalo que ela desce E a vaquera vai no chão Paquera vai no chão Paquera vai no chão Transcrição e Legendas Pedro Negri